Clube, emoção do futebol, Santa Cruz! Um das informações do Santa que tem novo presidente, Iranildo Silva. Santa Cruz, Santa Cruz, não faz essa vitória. Desistência de Chapa e ontem a desistência de Alexandre Mirinda e Albertino dos Anjos, Antônio Luiz Neto foi empossado como o novo presidente do Santa Cruz. Uma missão árdua que tem pela frente. Um Santa Cruz que passou uma semana turbulenta, cheia de problemas, questão de bate-chapa, impugnação de chapa, não impugna chapa. Bom, ontem chegaram consenso à mesa com ex-presidentes, com a presença de Rodolfo Aguiar, Edelson Barbosa, José Livaldo Júnior, Alexandre Mirinda, Albertino dos Anjos, André de Paula, todos na mesma mesa. A união está de volta, a equipe Coral. Vamos ouvir Antônio Luiz Neto, o novo presidente Coral, que falou assim, logo após a sua posse, iniciando a fala, falando da SAF. De maneira que o Santa Cruz interessa, sim, a vários investidores, e nós é que devemos ter a competência de formar o nosso modelo de SAF para poder bem negociar e não fazer qualquer negócio desvalorizando o Santa Cruz. Olha, o presidente do conselho, atual presidente, que acaba de entregar o cargo a mim, no executivo, que republicou o edital da SAF e certamente vai cumprir o calendário. É um ex-presidente que nunca se negou a colaborar com o Santa Cruz. Mirinda continuará dentro do clube, nós temos um conselho de empresários, e Mirinda faz parte desse conselho de empresários. Ele foi muito ouvido na minha gestão anterior e vai continuar sendo muito ouvido nessa gestão que inicia agora. Campeonismo, parabéns pela posse. De volta à cadeira de presente do Santa Cruz. Vou lhe perguntar, agora o senhor já vai assumir um grande problema. Amanhã o senhor tem uma união com o Segurado e com o Lécio Júlio. Parte da Folha de Janeiro para quitar, amanhã vem o Fevereiro, já uma bronca gigante. Pela mesa montada ali eu vi que tem uma união gigante no Santa Cruz. O senhor citou alguns nomes importantes na história do Santa Cruz. Essa primeira ação é pensar logo em organizar o futebol, trazer de volta o futebol em dia, para que ele volte a ser um time motivado, ter um jogo importante quarta-feira. E essa é a sua primeira ação como presidente do Santa Cruz? Olha, existem várias primeiras ações. O Santa Cruz é muito grande. E o futebol é prioridade. De maneira que a partir de amanhã nós vamos começar essas prioridades, sem promessas, sem chegar para a atleta, nem para a comissão técnica, marcando data que não vai ser cumprida. Certamente nós vamos buscar o caminho para fazer o Santa Cruz voltar a ser um clube com tranquilidade e atuando com tranquilidade. O fundamental hoje é buscar, entregar de volta ao palco a torcida Tricolor, o Estado do Arruda. Existe todo um trabalho junto ao governo do Estado, a Polícia Militar, os bombeiros de Pernambuco, para que a gente viabilize a entrega do Estado do Arruda à nossa torcida, porque ela também é um fator de patrocínio da nossa agremiação. De forma que o restante das buscas de apoio financeiro, de patrocínio, nós vamos começar a partir de amanhã e eu tenho certeza que os grandes Tricolores deverão colaborar conosco. Este Antônio Luiz Neto falando aqui na Clube de Pernambuco. Alexandre Merida, que organizou toda essa união, marcou encontro, chamou Albertino dos Anjos, chamou Antônio Luiz Neto, chegaram a um consenso para essa união. Alexandre Merida, depois de uma semana que o Santa Cruz sangrou, sangrou de verdade, chegou a paz no Santa Cruz. Alexandre Merida fala aqui no Canhão do Nordeste. Muito turbulenta e graças a Deus com um final feliz. Eu acho que você coloca bem o Santa Cruz. Estava sangrando, a verdade é essa. A torcida não dava para que fortalecer o clube. É impossível tirar o clube da situação em que ele se encontra trabalho de uma única pessoa, de um único presidente. É a união. Por isso muita gente não entendeu quando eu lancei minha chapa e 24 horas depois retirei essa chapa, porque desde o início eu vinha buscando a união. Não estava tendo sucesso. Eu digo, agora só vai um tratamento de choque. Eu vou jogar meu nome e se o pessoal não entender que o clube é muito maior do que qualquer pessoa, eu vou para a luta. Perder ou ganhar faz parte de um processo eleitoral. Mas pelo menos eu ia dizer, não me omiti. Na história nunca me omiti. Principalmente num momento tão difícil do nosso Santa Cruz. Então lancei, iria para a disputa se meus dois companheiros que também democraticamente lançaram o seu nome não entendessem que não era trabalho de uma única diretoria. Tinha que ser uma verdadeira união, fortalecer o clube, que é isso que a torcida está precisando e querendo. E graças a Deus, tudo deu certo e a partir daí vai continuar dando certo, sim. A estratégia funcionou então? A estratégia funcionou então? Funcionou e o pessoal não entende, não sabe o porquê, a história de sono, de conversa, para eu tomar a decisão. Lanço e vou buscar a união. Se não conseguir, aí paciência, eu fiz o que eu achava que era o caminho estratégico para essa mesa hoje. Está cheia de ex-presidentes, ex-diretores e a festa não é nossa. A festa é do Santa Cruz Futebol Clube. Qual a sua participação nessa gestão? Aquilo, como eu disse no meu discurso, a partir de hoje eu sou um soldado à disposição do presidente Antônio Luiz Neto. Não sou eu, eu acho que todo tricolor tem a obrigação de ser assim, soldado. Eu sou mais um nesse processo. Este menino está falando aqui na Clube de Pernambuco. Hoje à tarde o Santa Cruz faz o seu último trabalho visando o clássico de amanhã. E a expectativa é que o Corpo de Bombeiros também faça misturia no Santa Cruz. Ainda hoje, sem clube, não há futebol. Muito bem, aí portanto as informações do Santa Cruz com o Irã Newton.